Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou fazer um bolinho de feijão branco. Eu preparei feijão, sobrou feijão, depois que passa dois dias ninguém mais quer comer, porque ele está muito cremoso. Então, para eu não perder, e as pessoas não ficarem olhando de cara feia para o feijão que é tão bem-vindo, tão saudável, eu vou fazer um bolinho de feijão com esse feijão. Tá bom? Antes de eu passar os ingredientes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, já curte esse vídeo aí para me ajudar, para vocês não esquecerem, tá? Que isso é muito importante para mim. E aperta o sininho para estar recebendo notificações quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Vamos ver os ingredientes. Bom, pessoal, basicamente nós vamos precisar do feijão branco cozido, tá? Que não precisa nem triturar no liquidificador, porque ele está bem cozidinho. Olha, ele está amassando, tá vendo? Com a própria colher eu vou amassar. Eu vou tirar a linguiça. Isso aqui, ó, pretinho, é que ele agarrou no fundo da panela. Na hora de esquentar, porque ele está tão cremoso, que na hora de esquentar ele, ele agarrou no fundo. É até por isso também que eu estou querendo fazer, para não perder o feijão, né? Porque o feijão está muito saboroso. Então, olha, eu vou amassar bem isso daqui, tá? E vou fazer, aí vou misturar cebola e cebolinha. Estou esperando ela descongelar e vou botar aqui mais ou menos meia xícara de cebola, tá? Eu vou botar mais feijão aqui. Eu só peguei para ilustrar para vocês e mostrar como é fácil de amassar ele quando ele está bem cozidinho. Pode ser também feijão em conserva, que você compra no mercado de jacuzido. Bom, pessoal, então, eu amassei, né, assim, grosseiramente. Agora eu vou colocar uma xícara de cebola. Picadinha. Uma xícara de cebolinha, meia xícara mais ou menos de cebolinha. Vou temperar com pimenta do reino branca. Aí, aqui, você pode usar a erva desidratada que você tiver. Eu, no caso, vou usar orégano e estragão, que é o que eu tenho. Mas poderia ser qualquer outra, tá? Manjericão, manjerona. E aí, vamos misturar isso daqui com esses ingredientes e ver se ela ainda está muito mole. Se ela tiver um cremoso para muito mole, a gente vai pôr um pouquinho de farinha de rosca no conteúdo da massa, para ela dar uma engrossada. Olha, ela ainda está molinha. Aí, você testa o sal, vê se ela está boa. Eu fritei aqui uns bacons, escorri, né, deixei no papel toalha para ele ficar bem durinho, sequinho. Eu vou agora começar a modelar a minha bolinha e vou passar na farinha de rosca. Se ela estiver grudando, eu vou passar ela na farinha de rosca duas vezes, para que ela mantenha o bacon dentro da bolinha e fique redondinha, bem bonitinha. Para ficar mais fácil, gente, ó, você pega aqui o bolinho, taca na farinha de rosca, aí vai moldando ele, põe de novo na farinha de rosca. Aí, agora, é que você põe o bacon, aí você vai moldar pela última vez. Ele fica muito leve, tá? Bem levinho. Ó, passa de novo na farinha de rosca. Tá pronto. Pessoal, eu quero que vocês entendam que parece que vai dar errado, porque ele é muito úmido, entendeu? Mas aí, olha, você põe na farinha de rosca, vai apertando, que a farinha de rosca vai fazendo esse úmido secar. Ele absorve essa umidade e ele vai ficando um bolinho mais firme. Ó, repara que conforme eu vou apertando, você, quando você estiver fazendo isso, você vai entender o que eu estou falando. Você vai sentindo que ele está menos úmido, entendeu? É que ele está ganhando corpo. Ele está ficando mais sequinho porque a farinha de rosca está chupando o molhado, né, dele, a umidade. Ó, quando você sentir que você já pode enrolar ele, é porque ele já está bom e fica pronto, entendeu? Bom, pessoal, olha, rendeu essa quantidade aqui. Eu já coloquei o óleo para esquentar e vamos começar a fritar. Pessoal, olha, a gordura já está bem quente. Lembrando que para o bolinho não desmanchar, ele tem que ficar totalmente coberto pelo óleo, tá? Porque senão ele desmancha. Pessoal, ficou pronto. Alguns desmancharam porque conforme ele, você vai fritando, a gordura vai diminuindo. Então, é aquilo que eu falei, tem que estar coberto até em cima, né? Então, ele, conforme a gordura foi diminuindo, ele foi, como é que eu vou dizer, desmanchando, né? Mas vamos experimentar para ver se for ótimo. Bom, vamos lá, vamos experimentar. Maravilhoso. Isso aqui pode ser seu almoço, pode ser um aperitivo, uma entradinha. Maravilhoso. Divino. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, dessa ideia. Não deixe estragar a tua comida porque ninguém mais quer comer. A data faz outra coisa, faz um outro prato com ela, sempre aproveitando a comida e criando um novo prato, tá bom? Quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho para receber notificações. Curte esse vídeo aí para me ajudar. Se puder compartilhar com os amigos, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.